Na primeira Ah, ele fala português e não tem tradução, né? Tem, né? E quem irá coordenar a mesa agora nessa primeira parte, então, que é a primeira conferência, o professor Luiz Roden, aqui da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Por favor, professor. Bom, eu tenho o prazer de apresentar agora o professor Ernilde Stein, conhecido da casa, nosso parceiro de trabalho em muitos momentos. É o Steinle fez doutorado na URGS, Filosofia e Direito, tem vários estágios pós-doutorais, Erlangen, Heidelberg, Freiburg, Frankfurt. Foi professor na URGS, professor na PUC, e tem uma série de livros e artigos sobre importantes em termos de Filosofia. No Brasil, ele é um dos maiores especialistas em Heidegger. E ele é parceiro nosso aqui, não só na Filosofia, mas no Direito também. Então, dito isso, entro na segunda parte da minha apresentação. Então, eu estou extremamente curioso em saber a presença de Soares em Heidegger. E eu acho que realmente é uma temática que nós não conhecemos, não temos familiaridade. Então, o Steinle traz essa contribuição para nós nessa tarde de hoje, então. Steinle, então, a palavra é contigo. E você tem uma hora, uma hora e pouco, para apresentar a sua pesquisa para nós, e depois a gente faz um debate, então. Um prazer. Boa apresentação. Boa apresentação. E o Ronefelder, que língua você prefere? Verges, frarra, tins e foa. Agradeço o convite, um convite um pouco sorrateiro, isto é, um convite com duas intenções. Como os jesuítas têm entre si uma comunicação muito maior do que as redes, um dia o Paulo Fonseca, o tradutor da Ferrogia do Espírito, o Menezes, o Paulo Menezes, no avião, depois de uma conferência que eu fiz, ele me disse para mim assim, professor, o senhor é um nominalista. Eu nunca esqueci, vocês veem, fazem 15 anos. Portanto, eu tinha um pequeno traço, ou camista, ou escotista, ou soaresiano até, numa exposição que eu fiz. Eu digo isso um pouco para me desculpar com relação ao longo trabalho que eu fiz de investigação. Não tanto investigação, porque isso foi feito ao longo dos anos, eu anotava assim, Heidegger diz tal coisa sobre Deus, mas isso ele não pode dizer como tomista. Mas de onde é que vem essa espécie de idealismo, essa espécie de separação entre essência e existência? De onde vêm essas categorias? Isso resultou um levantamento relativamente exaustivo dos problemas centrais em que Heidegger se refere ao problema de Deus. E um deles, que o padre Lima Vaz explorava muito, um famoso artigo, um dos últimos grandes artigos dele, sobre Deus, como aquele da metafísica, que é um Deus diante do qual nós não nos ajoelhamos, nem lhe oferecemos incenso, dizendo no fundo que o Deus harigueriano era um Deus, uma ferramenta para pensar. Eu digo isso no começo porque me parece importante, desde o começo, dizer que a minha familiaridade mínima com Soares é feita por causa da... Tomei o interesse em um dia ver o que Heidegger realmente diz de Deus e o que é Deus em Heidegger. E com isso eu poderia até dizer, com o título do mais belo livro do professor Ronefelder, que eu recebi há um ano, Vou Coman Via Réa, tá certo? É Vou Coman Via Réa. De onde nós viemos, que é uma obra esplêndida, realmente. E nós podemos perguntar, Wo kommt das... Das Problem hier, das Heidegger Soares anspricht. Donde vem o problema, pelo fato que Heidegger apela a Soares, ou fala em Soares. Eu vou partir de uma espécie de pressuposto que é uma convicção minha de que lidar com os grandes filósofos, sobretudo como o autor dos disputações metafísicas. Donde vem que filósofos contemporâneos se ocupam, ocupem com esses filósofos. Nós sabemos, ao menos eu penso que sei, que esses filósofos não tinham as respostas definitivas sobre a questão do conhecimento, etc. Porque eles não tinham as ferramentas que hoje nós temos. Então, se eu cito Hegel, Kant, Fichte, etc., e leio coisas deles, eu não leio porque eles deram respostas certas. Mas eu leio por amor à história da filosofia e por fazer uma tese. Mas mais que isso, eles hoje não valem porque o valor deles é reduzido pela falta de ferramenta contemporânea que eles não dispunham. Cada filósofo se sucederá na filosofia em parte a partir do quadro referencial teórico que ele dispunha e com o qual ele desenvolveu o seu pensamento. e com isso estou me referindo ao maior filósofo teuto-brasileiro que é o Puntel. J.P. Alas J. não. L.B. Puntel Sie können Puntel Sie können Puntel Sie können sein und gut und estruturieren sein. E Puntel me ensinou muito fortemente essa ideia de que existem muitos quadros referenciais teóricos simultâneos e sempre há algum quadro referencial que dispõe de mais ferramenta o autor tem mais idade estudou mais pegou temas mais centrais e portanto o tema que ele aborda ele aborda com mais competência porque ele trabalha com maior número de recursos teóricos para a exposição. e Puntel é aquele que pretende ter desenvolvido um quadro referencial teórico que um dia no avião ele me disse eu sou o único a ter desenvolvido um quadro referencial teórico para pensar a questão do ser ou a bivalência do ser ou então a questão do ser e do ente de uma maneira adequada isto é teórica e sistematicamente como se deve hoje fazer na metafísica eu devolvi um e-mail para ele e mandei um livro meu para ele e ele me respondeu que numa outra viagem ele leu esse meu livro e me agradece muito porque ele disse que aprendeu uma coisa de mim que existem muitos quadros referenciais teóricos e que os quadros referenciais teóricos podem se contradizer e haverá alguns que dispõem de uma ferramenta melhor que outros e um algum será mais lido e mais apreciado porque ele tem uma ferramenta teórica mais adequada lógica semântica filosofia da linguagem ontologia etc ele dispõe mais desses recursos para abordar o tema que o Puntel pretende ter desenvolvido e ele me disse agora eu descobri que também eu não sou o último e provavelmente daqui a x anos haverá um outro quadro referencial teórico melhor que o meu abordando a pretensão de uma teoria sistemática do ser melhor que eu e que portanto eu tenho que reconhecer que eu passo a ter mais elementos históricos do que propriamente elementos de verdade é por isso que quando um aluno meu eu agora sou aposentado não tenho mais alunos nem sou mais professor eu sou um senhor que perambula pelos bambuzais da Unicinos mas eu penso que eu posso me arriscar dizer que essa linha na qual eu vou apresentar Soares através de Heidegger isso que me pediram segue um pouco os pressupostos que eu expus Heidegger Heidegger usou Soares em momentos determinantes e em momentos que nós vivíamos assim mas por que Soares ama? porque Heidegger estudou umas semanas com os jesuitas ele esteve com os dominicanos durante um tempo durante umas ao menos ao menos a bolsa que ele tinha era do dos dominicanos etc e isso influenciou mas efetivamente depois de eu ler os textos publicados até hoje de Heidegger sobre filosofia medieval eu concluí que realmente o quadro referencial teórico que Heidegger não tinha nem o nome disso nem sabia o que significava o que o Puntel quer dizer com isso mas o quadro referencial teórico realmente é o quadro no qual você enumera a ferramenta necessária para pensar que ele é autor é que Heidegger ao fazer a sua tese de doutorado de doutorado ele escolheu o de modis significandi que na época era atribuída a Duns Scotus e ao naturalmente fazer a tese ele começou a ler escotistas começou a ler Duns Scotus estudar profundamente Duns Scotus em lugar do otomismo que era vigente na Universidade de Freiburg até que se descobrisse pouco depois que o livro era de Thomas de Erfurt de 1600 e pouco e não de Duns Scotus portanto ele entrou na na escolástica de Duns Scotus Ockham através de um equívoco talvez um equívoco interessante mas eu eu como passei pela metafísica clássica passei pela metafísica medieval alguns autores não tão profundamente mas de uma maneira interessante em função da metafísica eu sempre me perguntava como é que um autor como Heidegger que o que vários autores chamam o autor do ser do século 20 e mais falou na questão do ser no século 20 como é que um desses tivesse justamente uma influência dessa tradição que vai da linha de Scotus Ockham e chegasse a Soares então esse é o problema que propriamente está em jogo mas ele também está em jogo pelo seguinte porque muitas vezes nós dizemos depois de ler um texto eu compreendi o texto mas a pergunta que eu faço aquele que diz que compreendeu o texto eu pergunto mas esse texto é verdadeiro? aí me olho em silêncio assim e eu digo não você apenas leu um bom texto fez uma boa interpretação mas ele não é verdade o que ele diz não é verdade isso posso dizer até da crítica a razão pura Kant você entendeu? eu entendi mas isso é verdade? não nós temos que necessariamente utilizar quadros referenciais teóricos que nos permitem chegar a esse caminho meta final da filosofia que é a verdade e para isso não valem os apegos de coração a um autor a outro autor da história da filosofia porque se nós não temos os instrumentos para encontrar a questão fundamental e pô-la de uma maneira nova nós trabalhamos com autores da história da filosofia mas aquilo não é verdade aquilo é uma exposição erudita e competente de alguém então isso é uma espécie de pequena introdução eu 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 me fiz mais prevenido além de do texto eu não vou ler o texto todo é claro que ficou ficou muito longo ele foi sendo montado e eu tinha muito material mas eu me preveni para uma coisa fundamental Heidegger quando em 27 publicou Ser e Tempo logo em seguida todo mundo perguntava mas por que que ele só publicou as duas secções da primeira parte e não publicou a terceira secção Tempo e Ser e não publicou as três secções da segunda parte sobre a destruição da metafísica de Aristóteles, Descartes e Kant por que que ele não publicou esses quatro, essas quatro secções, uma da primeira e três da e isso ficou promessa no começo, nas primeiras edições de Ser e Tempo, dizia Esther Heidegger, primeira metade e na sétima edição de repente aparece agora não aparecerá mais segundo, primeiro volume porque o segundo não vai ser escrito entretanto centenas de filósofos tinham procurado aquilo que no projeto Heideggeriano constava todo mundo queria saber como se liga Tempo e Ser e todo mundo queria saber como é que se lê a filosofia clássica São Tomás Aristóteles, São Tomás e Soares e outros como é que se lê isso portanto Heidegger durante muito tempo distraiu a todos nós enquanto nós estávamos procurando como escrever o que ele escreveria se ele tivesse escrito a segunda parte de Ser e Tempo e eu fiz sobre isso um texto que é um preâmbulo eu não vou ler esse texto evidentemente aqui que eu chamo o impasse de Ser e Tempo porque Soares não teria surgido se não tivesse o impasse de Ser e Tempo o impasse de Ser e Tempo é o impasse de ele não poder descrever o tempo como o horizonte do ser que era o projeto da terceira secção da primeira parte de Ser e Tempo ou da primeira secção da segunda parte que hoje em dia já se diz que as que a terceira secção da primeira parte e as três outras se deve juntar portanto são quatro secções da segunda parte e duas secções da primeira parte mas isso é questão de questiúnculas de pequenas questiúnculas entre os diversos estudiosos etc. agora se nós levamos tão a sério isso e Tugendrad um dia me dizia que ele estava fazendo a livre docência com o Karl Ulmer em Tübingen e de repente apareceu no Studio Generale de Freiburg Heidegger vai fazer uma conferência sobre Tempo e Ser todos eles de muitos lugares da Alemanha foram para Freiburg para ouvir Tempo e Ser que parecia ser a terceira secção da primeira parte quando chegaram lá ele leu a conferência eu estava lá em Freiburg ele leu a conferência e todos no fim disseram assim ah, mas não era isso não era isso que nós esperávamos e o interessante que Heidegger ao final dessa conferência Tempo e Ser diz propriamente as expressões que eu dou aqui sempre Es gibt sein, es gibt Zeit tudo isso foi quer dizer, dasse ser e dasse tempo eu descrevi sempre com enunciados enunciados acertóricos com proposições de enunciados acertóricos ora, isso de que eu falei mesmo que eu tenha falado por enunciados acertóricos não é correto nós tínhamos que ter outros tipos de enunciados para falar da questão de Tempo e Ser portanto é assim que ele desencantou muitos com essa conferência eu tive a sorte de estar perto do auxiliar do Heidegger que era o Heiner Martin que estava com a conferência na mão e eu como sempre metido estava recolhendo material para minha tese de doutorado peguei a conferência da mão do Martin pedi licença me dá licença peguei e sumi e fui para um xerox é o único xerox da Universidade de Freiburg copiei e trouxe de volta depois de uns dez minutos quando trouxe de volta ele disse, mas ainda está quente você copiou esse Tempo e Ser copiei Tempo e Ser e vou levar para o Brasil e traduzi e levei para o Brasil e Tempo e Ser essa conferência apareceu pela primeira vez antes do alemão em português aqui no Brasil então vocês veem que eu estou nessa aventura nessa espécie de caça aos elementos daquilo que levou Heidegger ao impasse mas em 1976 foi publicado um livro chamado grande problema da fenomenologia problemas fundamentais da fenomenologia é evidente o momento que eu recebi na época a gente esperava ainda uns meses mas quando eu recebi passei a noite parte no meu sítio parte em casa e datei os dias que eu li problemas fundamentais da fenomenologia e até fiz fiz a divisão eu digo aqui é a primeira parte da a primeira secção da segunda parte aqui a segunda secção aqui a terceira secção da da segunda parte e depois aos poucos ao se publicar os comentários se dizia e Heidegger em perguntado etc. dizia problemas fundamentais da fenomenologia é o resto que sobrou do meu projeto de ser e tempo e escrever a segunda parte e escrever a parte a secção tempo e ser e as três secções de crítica e de desconstrução da história da filosofia portanto eu não sendo capaz de dar o estilo de rígido quase de tese as primeiras as duas primeiras secções de ser e tempo resolvi dar um curso e redigir de uma forma não não como ser e tempo e não nem subdividir em parágrafos parágrafos etc. como ele faz em ser e tempo e resolvi publicar assim então se soube a menos que Heidegger estava trabalhando hoje nós temos um quadro grande já eu devo ter 10 ou 12 informações históricas garantidas documentadas pelos documentos publicados de muitos da memória de Heidegger que aos quais Heidegger dizia ao Bultmann por exemplo ele dizia já eles estão esperando a segunda parte mas eu há muito tempo já deixei de lado e assim ele já tinha percebido que ele tinha fracassado que ele tinha entrado no impasse ora esse impasse que é meio flagrante ou ao menos querer responder aquilo que eu levou ao impasse é meio difícil é tomar o tempo como o horizonte do ser e não e não mais talvez algum tipo de eternidade ou um tipo de de tempo infinito ou alguma algum outro tipo de elemento de horizonte no qual se pensasse a questão do ser como se pensava na metafísica clássica sobretudo na idade média então essa questão do do impasse é de finitizar a questão do ser e de relativizar a questão do ser e por o ser ligado ao tempo esse projeto ele não conseguiu realizar e esse projeto seria muito fortemente um elemento presente na segunda parte nas três secções da segunda parte mas até lá Heidegger já se manifestara em muitos momentos que entre ser e Deus não existe ponte que o ser o ser que ele pensa não é o ser pelo qual nós podemos argumentativamente ou numa metafísica de algum tipo nós não podemos chegar a Deus ele apenas dizia tão carentes somos nós que precisamos do conceito de ser para pensar tão carentes somos nós que precisamos do conceito de ser para pensar uma frase dessas obviamente converte o ser num conceito com o qual eu trabalho mas de maneira alguma aí uma referência a um realismo ontológico ao ser que enfim pudesse ser escrito de alguma maneira nessas expressões é que começa a aparecer é lentamente Soares é claro que a gente tinha aprendido na Escolástica já que a disputação metafísica ainda que fosse um encargo dos jesuítas para escrever uma suma da da doutrina tomista que ali havia um havia um veneno que os tomistas de caderninha não aceitavam que era o elemento o elemento o elemento no qual se discutia a relação de essência e existência enquanto a distinção de essência e existência de São Tomás é reales a discote ou de modales a distinção de Soares é a principal que eu tenho que dizer é é raciones a distinção é raciones é por razão e se alguém perguntasse para ele se fôssemos nós ele diria não a distinção é por nós nós precisamos da distinção entre essência e existência para poder falar dessa questão entre ser entre Deus ser essência entre Deus isso é uma discussão longa nas disputações nas 57 os 57 capítulos das disputações é uma questão muito longa mas nós não podemos aceitar o realismo da distinção em que a questão da criação entra vários elementos entra bom essa distinção é racionalis é aquela que vai aparecer lentamente nos problemas fundamentais da metafísica de Heidegger que é a publicação assim numa redação da segunda parte de ser e tempo portanto voltou a velha influência equívoca de Ockham com o texto da tese sobre um texto de Thomas de Erfurt e os estudos que havia feito e ele voltou a Soares e apelou para Soares porque ele mesmo não sabia isso ele diz no começo de ser e tempo como falar desse ser ele dizia ser apenas como 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 conceito isto é ser como menção ou ser como uso sem sem parênteses uso e menção em começo de ser e tempo e justamente ele deixou essa pergunta e não a retomou e deixou fora fora os as aspas do ser que seria o ser é apenas uma menção nós quando se nós fôssemos usá-lo realisticamente estaríamos procedendo de maneira inadequada mas até hoje ninguém respondeu exatamente o que é o conceito de ser nem aqui me interessa fazer isso eu vou ler porque o resto realmente é uma exploração de todas as passagens em que a rádio que fala de Deus na obra o que me interessa é porque nessas passagens de todos os modos ele sempre se distancia da questão do ser quando fala de Deus ou escreve um ser com zain com y que nós traduzimos por ser com dois e ou ele fala numa é aignes uma espécie de evento apropriativo ele dá vários nomes mas ele procura tirar todo o sentido que pudesse remeter a um realismo de tal maneira que ele confirma aquilo que ele diz no fim da primeira parte de Ser e Tempo quando ele diz o pior idealismo é melhor do que o melhor realismo uma frase dessas que a Suárez já sem dúvida nenhuma então essa parte toda eu vou deixar de lado são quatro partes que me estandaria muito mas eu vou passar agora a ler me desculpe a quinta parte e a sexta parte onde eu entro mais nessa questão é Heidegger Soares etc. O gesto heideggeriano e suas consequências para o século 21 é o título da primeira o filósofo com seu diagnóstico genético sintomático atingiu as raízes da tradição ocidental no que tange a relação filosofia e teologia fé e razão Heidegger separou os conceitos de ser e de Deus Heidegger vê como profundamente problemática a questão cito ele se algo assim como ser Zayn pode atribuir-se aos deuses entre parênteses que Deus e se um Deus irá surgir sem com isso destruir tudo o que possui caráter de divino nos quatro tratados no fim dos anos 30 e começo de 40 agora já são oito são chamados os tratados sobre a Ignes que Heidegger publicou e ultimamente foram publicados em boa parte nesses quatro tratados eu dizia o filósofo introduziu a questão ser e Deus primeiro separando os dois conceitos segundo modificando as expressões ser passa a ser Zayn com Y ser por exemplo portanto para o português Deus passa Deus passa para o plural por exemplo deuses três Zayn com a nova grafia com Y o filósofo apenas quer alcançar o que alimenta a diferença ontológica ser e ente Zayn em vez de Zayn com I quer diz Heidegger alcançar o fora daquela distinção de ente e ser por isso se escreve agora Zayn diz ele Zayn em vez de Zayn com sem Y isso quer dizer que o ser aqui não é mais pensado metafisicamente 4 deuses é designada com o nome de os deuses a indecisão sobre que Deus e se um Deus um dia irá surgir inesperadamente ainda uma vez e de que modo como extrema carência e para que essência de ser humano 5 no novo começo não mais na metafísica ontoteológica mas na metafísica aprofundada pela desconstrução e renovada pela rememoração da história do ser podem ser pensados juntos como ser e deuses sem comprometer nem ser nem Deus e a frase final dessa primeira partezinha que estou lendo de Heidegger os deuses precisam da filosofia não como se eles mesmos devessem filosofar para se manter como deuses mas filosofia deve ser se os deuses caso um dia os deuses ainda uma vez devam chegar a decisão para então a história alcançar seu fundamento essencial desde o ponto de vista dos deuses é a discussão que conceito de Deus a palavra deuses o pensamento da história do ser se determina como aquele pensamento do ser que entende o abismo da carência do ser como a primeira coisa e nunca mais procura no que possui o caráter de divino como tal entendido como o mais ente a essência do ser o pensamento da história do ser situa-se fora da teologia mas não conhece ateísmo algum no sentido de uma visão de mundo de uma doutrina de qualquer outro tipo essa frase é fatal o pensamento da história do ser situa-se fora da teologia e portanto não é mais uma ontoteologia porém é o mesmo querer compreender o pensamento da história do ser a partir dos deuses como a tentativa de encontrar um sinal de manifestação desse pensamento a partir do ser humano só uma breve observação é claro que o problema fundamental que Heidegger vai introduzir depois do impasso do fracasso de ser e tempo depois de não conseguir pensar tempo e ser Heidegger se dedicou a explorar em busca de um quadro referencial teórico novo que em ser e tempo não for o suficiente ele passa a ler muito Heidegger e outros autores e no volume publicado sobre a fenomenologia do espírito ele diz a metafísica de Heidegger que Deus é a força do ser mas a fenomenologia a minha diz que aliás desculpa que na metafísica de Heidegger Deus é a força do tempo e na minha filosofia o tempo é a força do ser na fenomenologia o tempo é a força do ser portanto ainda com a ideia fixa de que o tempo possa ser o horizonte no qual se responda a questão de Deus portanto no horizonte da finitude e não da eternidade etc bom eu vou passar agora então trazer o esquecido Soares aqui é claro que atrás de tudo isso que eu disse está presente a ideia da separação essência existência e a diferença otológica e é uma característica fundamental em Heidegger que tantos usam e ninguém sabe de que vinha eu muito tempo não sabia também de onde vinha eu apenas tinha lido na obra dele sobre Nietzsche na qual ele diz que que a diferença ontológica bom eu não sei se a diferença ontológica vem do homem o homem vem da diferença ontológica que quem sabe que o Soares está presente entende a diferença ontológica o homem não vem da diferença ontológica a diferença ontológica isto é a distinção entre essência e existência vem do homem e não o homem vem da diferença ontológica que seria a ontoteologia e seria a posição realista portanto a diferença ontológica vem do homem a distinção entre ser e ente é feita pelo homem mas eu chamo apenas a análise rápida de alguns aspectos das disputações que eu chamo uma hipótese como possível chave de interpretação de todo esse impasse gigante de uma obra de mais de 100 volumes Heidegger em seu livro os problemas fundamentais da fenomenologia examina quatro teses sobre o ser a tese de Kant ser não é um predicado real que depois ele vai atribuir a Soares Heidegger dois a tese da ontologia medievalescolástica que recua até Aristóteles da constituição ontológica de Uente fazem parte o que ser a essência e o simples existir a existência 4 a tese da ontologia moderna os modos fundamentais de ser são o ser da natureza res extensa e o ser do espírito res cogitas 4 a tese da lógica no sentido mais amplo todo esse todo ente pode ser tratado independentemente de seu modo específico de ser pelo é o ser da cópula em sua análise o filósofo afirma o exame de que vem nomeado nessas teses o exame do que vem nomeado nessas teses leva-nos a certeza de que essas teses não podem ser postas de modo cabal mesmo só como problemas enquanto a questão fundamental de toda a ciência do ser não não se a questão da ciência do ser não for posta e respondida a questão do sentido do ser como tal a questão a questão do sentido do ser exige que se introduza a questão da diferença ontológica sem a qual o tema ontologia e com ela a filosofia mesma não podem ser investigadas com a diferença ontológica a ontologia e a filosofia mesma são a ciência do mundo invertido isto é em contraposição com a ciência do ente a ciência crítica com essa distinção do ser e ente e do isolamento temático do ser nós saímos efetivamente da região do ente nós ultrapassamos nós transcendemos essa região podemos denominar a ciência do ser enquanto ciência crítica também de ciência transcendental diz Heidegger esse termo transcendental não permanece em Kant lembrem o grande livro do professor Ronefelder Ciência Transcendentalis mas ele viu nele já um sentido originário e uma tendência que ainda não conseguiu expressar escreve Heidegger a ciência transcendental não é a metafísica vulgar que trata de um ente qualquer atrás dos entes conhecidos o verdadeiro conceito de metafísica é idêntico com o conceito de filosofia ciência crítica transcendentalis do ser isto é ontologia no modo de ver do filósofo essa ciência termina perguntando pelo problema da articulação fundamental do ser isto é pela necessária unidade entre que ser e modo de ser entre claro essência e existência e sua pertença unitária a ideia de ser como tal a questão da essência e da existência são o núcleo estou resumindo aqui Heidegger da filosofia que conduz até a filosofia moderna e mesmo contemporânea é assim que se pode partir dela e talvez mesmo se deva para examinar toda a discussão de como desde a escolástica se trata esse problema desde São Tomás dos escotos e Soares e agora a frase fundamental todos os autores que eu li sobre esse problema de Soares citam essa frase inclusive o último do Jean-François Cortini num artigo sobre Soares também cita essa frase portanto ela é muito importante diz Heidegger aliás é esse último Soares pertence à escolástica tardia que ressurgiu novamente na época da contrarreforma na Espanha na ordem dos jesuítas Soares é o filósofo escolástico que influenciou mais fortemente a filosofia moderna Descartes depende diretamente dele e usa sua terminologia como algo evidente pois é Soares que pela primeira vez sistematiza a filosofia medieval sobretudo a ontologia até ele a idade média tratava a antiguidade sobretudo Aristóteles apenas em comentários nos quais se diluía a questão central e seu lugar sistemático a metafísica e a ontologia Soares com sua sistematização marco é que aqui que falta a luz né? eu tô com problemas de luz sinceramente por isso que eu tô aqui assim gaguejando a metafísica e o a ontologia quer dizer ah agora sim até a eu vou reler esse pedacinho até ele é Soares a idade média tratava a antiguidade sobretudo Aristóteles apenas com comentários nos quais se diluía a questão central e seu lugar sistemático isto é a metafísica e a ontologia Soares com sua sistematização marcou a filosofia moderna até Hegel termina a citação essa citação se considera central para o que Heidegger diz Soares diz Heidegger ainda depois eu resumindo distingue quatro áreas a metafísica generalis ontologia geral a metafísica especialis a saber cosmologia racional ontologia da natureza psicologia racionalis ontologia do espírito e teologia racionalis ontologia de Deus nas palavras de Heidegger e Heidegger diz essa decisão reaparece na crítica da razão pura de Kant depois de passar por Wolf e Baumgartner a lógica transcendental corresponde a ontologia geral a dialética transcendental trata dos problemas da psicologia racional da cosmologia racional e da teologia racional portanto Kant via Christian Wolf tomou de Soares esta divisão ou esta sistematização da metafísica as disputações metafísicas de Soares influenciaram decisivamente a teologia no meio do catolicismo mas com Fonseca seu companheiro de ordem marcaram a formação da escolástica protestante do século XVI e XVII e portanto a formação dos sistemas da filosofia moderna O problema da distinção entre essência e existência tem também um valor teológico é por isso que na ordem dos jesuítas se procurava aproximar Soares e São Tomás por identidade afirmando que as suas posições eram as mesmas é interessante para quem acompanha a obra toda de Heidegger eu estou citando coisas do volume escrito logo depois de ser de tempo 1926 em 1927 Heidegger recebeu o encargo de escrever um livro sobre São Tomás e os que o seguiram os escolásticos que o seguiram e ele realmente escreveu foi publicado agora no português numa tradição terrível mas em todo caso sobre São Tomás e se nota que o Santo Tomás que ele escreveu ali a filosofia ela tem uma certa marca soaresiana em todo caso sem podermos entrar nos detalhes das análises de Soares importa introduzir sua distinção reales entre essência e existência e a consequência e a consequente ideia de ens raciones ou como se diz a partir daí do ser ideal Heidegger diz nesse contexto passa a ser discutida a questão entre infinito e infinito essa distinção entrará em Descartes e na filosofia moderna de maneira radical e nela se passa a discutir a relação entre essência e existência retomando-se por isso também o argumento ontológico ainda mesmo em Kant e Heidegger as duas expressões de conceptos formales e conceptos objetivos passam a ser básicas em Soares o primeiro significando a compreensão do ente e o segundo significando o conteúdo conceitual o significado diríamos hoje segundo Soares o objetivo da ontologia geral e seguindo São Tomás o conceptos objetivos entes o significado propriamente dito de ser além dele nós não chegamos na filosofia pois não o podemos definir já que não é gênero daí ser ser ou ser ou ser como transcendental é a Veritas transcendentalis o tesouro mais bem protegido na filosofia medieval a ontologia a metafísica receberia na sistematização realizada por Francisco Soares uma transformação radical a visão de São Tomás baseada na tradição aristotélica e platônica apresenta uma ontologia de caráter realista que sustenta um vínculo entre o YS e o ser das coisas e do mundo um dos elementos dessa visão ontoteológica é a distinção realis entre essência e existência a razão principal dessa posição é o problema da criação e da relação do ENS a C e com o ENS a BALIO Soares introduz mesmo querendo salvar o tomismo com sua sistematização a distinção entre essência e existência e muda assim a relação entre ENS infinitum e ENS finitum a distinção então é quad nós com relação a nós ferramenta nossa é a realitas da res é formal e a realitas da res é formal com relação a nós nosso uso do conhecimento Soares usou para esta mudança elementos da filosofia escotista e abandona a primeira linha da ontologia aristotélica ontoteológica que seguira Santo Tomás e se insere na segunda vertente de Aristóteles a do ser do ente que leva a uma compreensão formal do ser como conceptos objetivos como conteúdo significativo quem prestou atenção a um livro meu que saiu há uns dois anos atrás as voltas com a metafísica e a fenomenologia vê que eu numa espécie de aperto terminei distinguindo a metafísica de Santo Tomás como a metafísica do primeiro caminho e a metafísica do segundo caminho a metafísica do primeiro caminho é metafísica do 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 pensamento de pensamento etc e eu sei e a metafísica do segundo caminho é a metafísica dos princípios é a metafísica do ser se predica de bússimos modos o princípio não contradição o princípio da identidade etc tanto assim esse é o segundo caminho e justamente esse segundo caminho é o caminho é o caminho que a Heidegger segue ele não segue o primeiro caminho de Santo Tomás a divisão é minha mas eu acho que é uma divisão que foi um achado depois de anos e talvez por Soares eu tenha chegado a isso não sei agora estou puxando o saco do Soares mas em todo caso eu eu coloquei essa questão do segundo caminho que é um caminho muito próximo da fenomenologia quem lê um outro livro meu que saiu agora o paradigma aliás atrás caminho para um paradigma hermenêutico quem lê vê enfim como eu apliquei essa questão do segundo caminho a questão da de que a metafísica trata não apenas de Deus do princípio supremo o móveis o motor imóvel aquilo que tudo move não por causalidade mas por princípio final porque o mais perfeito atrai o menos perfeito portanto ele que move o mundo através da atração e não através da causalidade eficiente a idade média inverte e introduz o Deus como a causa portanto que a tudo move pela criação tirando do nada em Aristóteles isso não é verdade Heidegger diz que isso é a ontoteologia e que isso ocidente herdou e que isso que ocidente herdou é a ontoteologia e a ontoteologia ela estará presente em cada filósofo importante em Kant em Hegel em Descartes cada um identifica esse esse Deus ou esse primeiro como um princípio é o cogito é o penso é identidade com a identidade não identidade a questão da enfim várias a ideia a a substância etc portanto Heidegger vai dizer que o ser é confundido com um ente e esse ente se torna mais ente de todos os entes ele é o Deus mas ele sempre é um Deus diferente em cada filósofo portanto isso é a ontoteologia e o ser do segundo caminho o ser efetivamente que Heidegger pretendia pensar a partir do ser e tempo e que ele não conseguiu pensar na terceira secção em tempo e ser esse Heidegger do segundo caminho é deixado de lado a fenomenologia pretende ser a ciência que trata desse segundo caminho mas isso é uma questão bem complexa mas vocês veem que aqui os ares soaresiano estão totalmente presentes eles de maneira alguma soares concordaria com a ontoteologia quem lê eu me deu um esforço maior do que um velho como eu deveria fazer pegando as disputações metafísica e vendo as várias interpretações tem uma do Franco Volpi que é o patrono da sociedade heideggeriana né que me deu aliás o prêmio com a heideggeriana né o ano passado como estudioso heideggeriana eu portanto sou o Franco Volpi em porque o Franco Volpi morreu aliás foi morto fazendo esporte numa ruazinha como era municinos aqui um caminhão pegou e matou filósofos mais geniais que havia o Franco Volpi bom mas de todo modo o o essa questão portanto da da alguém me faz a ligação aqui que eu ninguém me liga porque que eu eu saltei pro Franco Volpi só por por narcisismo não foi por isso o que que eu tava falando eu esqueci a ligação mas como como ah o segundo caminho claro bom então mas esse segundo caminho ele 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 é o caminho soaresiano é do ser é uma ferramenta que nós usamos porque nós somos tão pobres que precisamos de um conceito de ser para pensar é por isso que Aristóteles no livro oito no livro seis da metafísica no livro gama ele diz ontem esteve comigo um senhor e disse que ele não aceitava os meus princípios identidade não contradição o ente se predica de vários modos etc e eu tive a impressão de estar falando com uma árvore Aristóteles mesmo portanto quem não aceita o segundo caminho é uma árvore tá sem princípios mas você sabe por que que se introduziu o segundo caminho ou por que que se introduziu porque esse segundo caminho isso é soaresiano de novo não posso comprovar isso aqui mas eu posso poderia mostrar no livro que foi publicado agora esse livro de Heidegger esse segundo caminho é uma coisa presente em Heidegger eu não sabia que estava presente e um dia eu disse mas será que Heidegger nunca usou a expressão segundo caminho quando ele fala em Soares etc quando Soares coloca o ser como uma ferramenta com que nós pensamos e não liga mais o ser ao mundo platônico ontoteológico que a Idade Média tomista recebeu será que não tem ninguém aí apareceu um livrinho do Heidegger não é tão pequeno e nem é tão leve de Anfangsgrund der Logik é os começos fundamentais da lógica que na página 13 ele diz é claro que a filosofia como fenomenologia ela é episteme setumene ela é ciência procurada e era exatamente isso que em outro lugar eu havia lido em Aristóteles que dizia nós não podemos fazer uma ciência desses princípios ou do ser do ente porque eles não são não tem gênero e só se pode fazer ciência é com entes que tem gênero é por isso que nós sempre procuramos modos de dizer eles mas esses modos de dizer nunca são definitivos é por isso que eu que ele chama a a a a filosofia de episteme de episteme etumene de ciência procurada eu estava tão descrente disso dessa força soaresiana heideggeriana que eu estava conversando na sala comigo mesmo mas será que eu não vou achar nada disso meu filho que é doutor em economia diz assim vai no google e eu fui no google e o google me ajudou o google me disse que Santo que Aristóteles usa seis vezes a episteme de etumene a ciência procurada essa ciência que não se completa com um motor imóvel absoluto e me confirmou e certo evidentemente não pude incorporar no meu livro que já estava pronto mas a menos pus na contracapa se alguém pegar o livro pode ver bom chega de contar história realiza-se assim através de soares e christian wolf que o segue a abertura do caminho para Kant ser não é diz Kant manifestamente um predicado real é uma simples posição desse modo o idealismo o ideal do realismo otomista da ontologia e da teologia da ontoteologia é posto em dúvida é substituído por soares realiza-se a passagem para uma filosofia moderna e nela vale uma frase de Heidegger em ser e tempo o pior idealismo é melhor do que o melhor realismo já estou no fim já estou no fim transformada a relação entre essência e existência transforma-se o conceito de ser a superação da ontologia objetivista que se realiza a partir de Descartes e sobretudo em Kant o idealismo transcendental somente foi possível numa corrente que vai até Soares e vai além Heidegger pelos textos da obra póstuma que conhecemos seguiu esse caminho é por isso é por ele que colheu argumentos fortes para a separação entre ser e Deus por isso pode afirmar que ser liga-se a nossa compreensão o homem caracteriza-se pelo modo como chega a si e ao conhecimento ser é uma ferramenta fundamental para conhecermos nós precisamos do conceito de ser apenas mas isso é a marca da condição humana há um abismo entre esse ser e Deus e por ele não leva ponte alguma tão finitos somos nós que precisamos do conceito de ser para pensar diria Heidegger muito obrigado está em nós que agradecemos essa brilhante exposição e acho que é extremamente porque para muitos acho que desconhecida essa marca de Soares na filosofia heideggeriana e o tempo o nosso problema é o tempo e sem o ser sem o ser eu diria o seguinte então a gente coloca duas perguntas talvez no máximo três a gente aglutina e o e o e o e o stein então responde essas perguntas só para a gente poder fazer ter essa interação então com o público aqui estou no não 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 dizer Eu acho que o comportamento de Heidegger com Suárez, ou seja, com essa tradição, é muito ambivalente. Ele começou com o que ele lê com Carl Breik. Ele tinha o título de Sein. E é um Motto de Bonaventura, o que é realmente um Avicenna-Citat. Némois, que o Sein, que o Ersterkannte, é. E em sua Habilitationsscrição sobre a Grammatica Speculativa de Thomas von Erfurt é um Teil de autêntes escritas de Scotus. E aí, ele entende, a mesma ideia, que já está no Gedanken de Avicenna-Citat. As dem Ersterkannten steckt. E aí, ele disse que aquele pensamento de Sein e a Zeit, dessa ideia de Abicenna sobre o Scotos estava em ideia do Sein e 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 do Sein. E depois ele combinou com a tomistica de Esso e Existencia, ele entende o Suárez como systematizante de Begriflichkeit. Ele entende o Suárez como systematizante de Begriflichkeit. tratbarats zum Ausdruck kommt, dass Metafisik die Frage ist nach dem seienden das in allem mit erkannt wird, das aber selbst nicht noch einmal als etwas erklärt werden kann. Tá bem, então acho que é isso. Você agora responde, tá bem? Não, eu só queria, não posso traduzir tudo, porque isso é um pequeno livrinho que ele nos ditou, mas ele mostrou como Heidegger recebeu essa influência de Karl Brahe e passou naturalmente por diversas influências com o estudo dos Scotts, etc., mas afinal ele teria chegado a algo que ele não compreendeu, que vem de Avicina, que dizia que o ser é algo que nós conhecemos, mas nós só o conhecemos na medida em que ele sempre está junto com os entes que nós conhecemos, mas ele mesmo nós não conseguimos dizer. Mas no fundo, dizendo que a interpretação de Heidegger, segundo o professor Honefelder, é uma interpretação altamente ambígua. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhum dúvida, eu tenho nenhum dúvida e eu tenho certeza que não tem informações da filosofia e da cultura que vocês têm nesse período, é claro. Mas eu danke vocês por essa pergunta, Eu agradeço por essa pergunta, porque eu mesmo não teria sabido por, mas eu devia ter posto, a ambiguidade. mas a ambiguidade nessa questão da diferença ontológica é uma realidade, não tem como. Há uma ambiguidade insuperável, mas isso é uma outra coisa. Em todo caso, eu lhe agradeço muito, mas o senhor me indica os seus livros. Eu estou mais ligado aos textos dele do que ele pensa ou sonha, porque realmente nós temos aqui a presença, ao menos de um e muitos outros professores de primeira, não apenas primeira qualidade, mas absolutamente excepcionais. É uma honra para nós, uma honra para o Congresso de ter presente isso aqui. Eu quero cumprimentar a todos por isso. Mas muito obrigado. Desculpa, não podemos continuar mais longamente. Batemos palmas, porque agradecemos muitíssimo. Qual é o esquema que eu estou agora? Fazemos cinco minutinhos, cinco sharp, para retomar com a mesa Direito e Moral, Suárez e a Modernidade, uma mesa redonda com uma dinâmica um pouquinho diferente das conferências que tivemos até agora. São cinco minutinhos. das conferências. Um, o o o o o o o o Amém.